Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais um momento comigo. Para iniciar, vamos agradecer ao Papai do Céu? Então, ó, junta as mãozinhas e faça os alunos. Papai do Céu, obrigada por mais um dia de vida. Abençoe os meus coleguinhas, a minha família e todas as famílias. Amém! Crianças, a nossa aulinha hoje está muito especial, pois nós estamos vivenciando o Dia Nacional da Saúde. Para isso, assiste a sua última musiquinha super legal para cantar e dançar, tantinho como você aí de casa. Vamos lá? Lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma mão. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma. Água uma, água outra, água uma, mão, água outra, água uma, mão, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, na beira da pia, tanque de cada se abanheira Mãe, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma Crianças, como vocês puderam observar na nossa musiquinha, a pipi fez alguns movimentos, como se estivesse lavando as mãozinhas Vocês observaram? Quem aí lembra da aulinha que a titia deu para vocês, ensinando como lavar as mãozinhas de forma correta? Vocês lembram? Vamos relembrar mais uma vez? Eu vou fazer os movimentos aqui e você vai fazer aí da sua casa, tá certo? Igual a titia está mostrando aqui na nossa aulinha Lembrando que é muito importante lavar as nossas mãozinhas Pois existem algumas sujeirinhas e bactérias que ficam nas nossas mãozinhas e nós não conseguimos enxergar Por isso é muito importante lavar as mãozinhas com água e sabão Olha só, para começar nós vamos precisar molhar as nossas mãozinhas, colocar um pouco de sabão E em seguida nós vamos, ó, colocar uma mãozinha em cima da outra com os dedinhos assim, ó E, ó, esfrega, esfrega, esfrega O mesmo movimento, ó, com a mãozinha que estava embaixo em cima da outra E, ó, esfrega, 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 esfrega Agora, ó, o polegar E, ó, esfrega, 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 esfrega E o outro polegar E, ó, esfrega, esfrega, esfrega Agora, ó, o pulso E, ó, esfrega, esfrega, esfrega A mesma coisa no outro E, ó, esfrega, esfrega, esfrega E, ó, a pontinha dos dedos Esfrega, esfrega, esfrega E a outra pontinha dos dedos da outra mãozinha Esfrega, esfrega, esfrega E agora é só colocar na aguinha para que possa enxaguar o sabão Enxagua a mãozinha e as mãos vão estar limpinhas Você só vai precisar de uma toalhinha para secar E as suas mãos vão estar bem limpinhas Crianças, a te guia trouxe aqui dois recipientes Para que possa fazer a simulação da lavagem das mãos de forma correta Então eu vou sujar aqui a minha mãozinha para mostrar para vocês Deixa eu pegar a minha toalhinha para deixar aqui Vou sujar a minha mãozinha e vou mostrar para vocês o que acontece Quando a mãozinha está bem suja e nós lavamos com água e sabão Vou sujar a minha mãozinha e agora eu vou mostrar para vocês A mãozinha está bem suja Lembrando que algumas sujeiras são invisíveis e nós não conseguimos enxergar Agora a mãozinha está assim Quando a titia coloca na água e no sabão Olha só o que acontece A mãozinha fica limpinha É a mágica, está vendo, criança? Então, não esquece de sempre lavar as manzinhas Eu trouxe outra coisa para mostrar para vocês O quão é importante a lavagem das mãos, está certo? A titia tem aqui uma imagem com uma torneira e um pouco de água caindo sobre ela E aqui, ó, uma mãozinha cheinha de sujeiras Então, ó, presta atenção o que acontece quando a titia passar a mãozinha Sobre a água que está saindo da torneira Olha só, toda a sujeirinha vai ficar para trás E a mãozinha vai ficar limpinha Olha que legal Está vendo? Crianças, agora eu vou mostrar uma atividade que vocês vão amar realizar aí na casinha de vocês Então, ó, vocês vão precisar de poucos materiais para realizar essa atividade, tá bom? Deixa eu só pegar aqui o que é que nós vamos utilizar Deixa eu separar aqui essas coisas e pegar o material que nós vamos fazer a atividade Vocês vão precisar de um pedacinho de papel, de folha branca, tesoura, canetinha e cola, tá bom? Ah, nós precisamos precisar também de pedacinho de papel colorido Vocês vão pegar um pedacinho de papel colorido E eu vou mostrar daqui a pouco o que é que vocês vão fazer com esse papel Com a folhinha branca, vocês vão tentar contornar a mãozinha de vocês Eu vou fazer aqui para que vocês possam observar como é legal Vou colocar a minha mãozinha aqui E vocês vão pegar uma canetinha com a ajuda da mamãe, com o auxílio de um adulto Vocês vão tentar contornar, ó A mão de vocês na folha de papel Então, ó, com bastante atenção Vocês vão... Deixa eu mostrar para vocês A mão da tia Agora é só recortar Vou recortar aqui E vou mostrar para vocês como vai ficar Então, vocês também vão precisar do auxílio de um adulto Da ajuda da mamãe Ou de quem estiver com você Para recortar, tá certo? Com bastante cuidado Com a tesoura, tá bom? Corta atenciosamente E em seguida Você vai precisar Dos pedacinhos de papel colorido Então, você vai escolher Algum papel colorido que você goste da cor Ou você pode pegar Folhinha de papel branca E pode colorir Da cor que você preferir Tá bom? Vamos lá Aqui que acabou de recortar E a mãozinha, ó Já está pronta Certo? Agora, nós vamos fazer as unhas Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui Nós vamos fazer unhas para essa mãozinha Porque é muito importante também Cortar, ó As unhas, não é verdade? Para que não fique nenhuma sujeirinha Acumulada nas nossas unhas Então, a tesoura recortou aqui, ó Papéis coloridos em formato de unhas Bem grandes, tá certo? Ó E você vai recortar aí Alguns pedacinhos de papel E você vai colorir com tinta Ou com giz de cera Tá bom? A não ser que você prefira Papéis coloridos Como a tesoura utilizou aqui Vou colocar um pingo de cola Em cada unha Agora, é só colar as unhas Que você recortou Na cor que você escolheu Então, eu vou colar aqui E vou mostrar para vocês Pronto A tia colou E nós temos, ó Uma mão com unhas bem grandes Então, vocês vão esperar Secar a cola, tá certo? A tia já tem uma seca Uma mãozinha A cola já secou Ó Inclusive, você pode desenhar anéis, ó A tia desenhou um anel nessa mão E depois Vocês vão pegar a tesoura Com o auxílio de um adulto, tá certo? Com o adulto do lado E vocês vão cortar as unhas Ó Se eu cortei essa aqui para mostrar para vocês Vocês vão, ó Cortando as unhas Os pedacinhos assim, ó Bem pequenos Com a bitão Até ficar em um tamanho Que vocês acham que fica legal Ó Olha só A tia já cortou três unhas Está ficando muito linda essa mãozinha Ó Vou cortar aqui novamente Então, vocês vão se divertir de montão aí, ó Recortando essas unhas Cortando essas unhas Junto da sua família E quando você cortar Você pode desenhar Colorir outras unhas Colar novamente E brincar outra vez Inclusive, você pode construir alguns anéis E colar nos dedinhos Para que fique bem decorado E bem bonito Tá bom? Crianças Outro cuidado que nós devemos tomar com o nosso corpinho É nos alimentar bem Pois é Uma alimentação saudável é muito importante Para a nossa saúde Por isso é importante, ó Nos alimentarmos de frutinhas De legumes E de verduras Isso mesmo E tomar, ó Aquele delicioso suco natural Tomar bastante água E também praticar exercícios físicos Por isso A tia e as outras tias Preparam toda semana Uma aula de movimento Vocês lembram que a tia sempre manda Uma aula de movimento Super legal para vocês? Pois é Justamente por isso Nós preparamos Essa aula de movimento Por isso Hoje Nós vamos Dançar um pouquinho E, ó Movimentar o nosso corpinho Juntinho Mas primeiro A tia vai mostrar para vocês A atividade Que vocês vão realizar Aí na casa de vocês Tá certo? Então eu vou pegar aqui A atividade Primeiro eu vou pegar O caderno de desenho Então você vai pedir, ó Que a mãe escreveu para vocês Dia nacional da saúde Tá bom? E você vai pesquisar Em revistas E jornais Imagens de alimentos saudáveis Ou de pessoas Praticando exercícios físicos Então vocês vão, ó Realizar essa colagem aqui Com bastante carinho Tiram a foto E mandam para a atividade Depois vocês vão lá Naquele envelope branco Irão procurar A atividade Deixa eu mostrar para vocês Qual é a atividade Atividade que vai ser assim, ó 5 de agosto Dia nacional da saúde Você também vai realizar Essa atividade Regista E manda a foto Para a tia Crianças Agora Nós vamos nos preparar Para nos movimentar E aí Vocês estão preparados? Então, ó Alonga aí Com as mãozinhas Ó Para frente Com os brazinhos Segura aqui, ó Nessa parte do brazinho Faz o mesmo movimento Com o outro brazinho Agora Nós vamos movimentar Os nossos sombrinhos Então, vamos contar até 5, tá certo? Vamos lá 1 2 3 4 5 Agora Tenta fazer o mesmo movimento Para frente, tá certo? 1 2 3 4 5 Isso, crianças Agora, ó Vocês vão colocar a mãozinha aqui, ó Na cabeça E vão contar até 5 Segurando aqui Para que nós possamos Allangar Essa parte do nosso corpo Vamos lá? 1 2 3 4 5 O mesmo movimento Com a outra mãozinha 1 2 3 4 5 Muito bem Agora Vamos ficar de pé Que a nozinha Já vai começar, tá certo? Mas primeiro Nós vamos tentar tocar Na pontinha do pé E contar até 5 Então, ó Vamos ficar de pé Tá bom? Junto com a titia E vocês vão tentar Tocar na pontinha do pé De vocês Então, coloca a mãozinha E conta até 5 Vamos lá? Ó 1 2 3 4 5 Agora O mesmo movimento No outro pé 1 2 3 4 5 Muito bem Então, podemos nos movimentar Porque já estamos alongados Vamos lá? Se preparar Quero fazer muita animação Se liga, galera Eu aqui se monto O meu mega Vai Pula pra lá Pula pra cá Pula parado Só não pare de pular Vai Pula pra lá Desce Desce, desce, desce agora, sobe, 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 mais Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, só não pare de pular Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, pula, pula sem parar Pula de um pé só, roda de um pé só, bate palma de um pé só Faz careta de um pé só, vai, pula de um pé só, roda de um pé só Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, só não pare de pular Muito bem, meus amores! Eu tenho certeza que vocês cantaram e dançaram lindamente aqui A TIPIA se despede de vocês, ó! Um beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau! Pula pra cá, pula parado, pula pra cá Pula, pula, pula sem parar Tchau, tchau.